Essa é a Sacada Pizzaria aqui na Moca Belo, do ladinho aqui da Avenida Paz de Barros, pertinho do Juventus, né Leandro? Ao lado do Clube Juventus, nós estamos a 300 metros do Clube Juventus. Vamos lançar uma promoção? Quem vai fazer aniversário esse mês? Traz os convidados, 10 convidados. Cortesia do rodízio do aniversariante, grátis. Então o aniversariante já não paga o rodízio de pizza, é isso? Precisa falar que assistiu a TV Gazeta. Aí você vem pra cá, você vai adorar a pizza que já foi eleita, a melhor pizza de Calabreira de São Paulo. É uma época que tinha muito concurso, né? Sim, competimos com 5 mil pizzarias, ficamos em primeiro lugar com a pizza de Calabreira. Até hoje tem uma grande procura. E aproveita, fala que veio na Gazeta, tem também a confraternização, final de ano, tem espaço reservado pra isso, né? Espaço pra 60 pessoas reservadas, só reservar com antecedência, não pode ser, com menos de 10 dias de antecedência. Tá bom. Pelo menos, pra que possamos fechar o ambiente pra seu aniversário, sua confraternização. Espaço 15, é um super atendimento. Qual que é o endereço aqui? Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59, Parque da Moca, próximo ao Clube Juventus. Sacada Pizzaria.